Olá a todos e bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer o Reroll do Neste. Eu estava em depoimento com vocês sobre esse assunto. E a primeira coisa que eu sempre preciso te dizer é que você precisa fazer isso em seu próprio risco. Se você tiver algum tipo de problema, o game suporta. Então, faça isso em seu próprio risco. Eu nunca tive um problema com isso, mas pode acontecer, ok? Então, a segunda coisa que eu quero te dizer é que não faça isso durante o evento. Porque isso provavelmente vai reseter o seu evento, ok? Então faça isso antes do evento ou depois do evento. Agora o que nós vamos fazer é o mesmo truque que nós fazemos. Precisamos ter o Cloud Save Active e com o verde ok lá. É a terceira borda abaixo. Deixe-me mostrar para vocês. Esse aqui. Ele diz Cloud Save Active. Então, agora que você tenha seu jogo salvado. E você clica em desconnectar, ok? Então, vamos clicar em ok. De agora, qualquer coisa que você faça, seja no campo ou fora do campo, não vai ser salvado, ok? Então, eu vou entrar no meu campo. E aqui estamos. E eu quero dizer para vocês que existem dois tipos de nests. Os que você não pode reserrar e os que você não pode reserrar. Qual é a diferença entre eles? Como eu posso saber quando eu posso reserrar e quando eu não posso reserrar? Bem, é muito fácil. Os que já existem podem não ser reserrados. O que você quer dizer com que já existe? Como, por exemplo, esse aqui que já existe no campo. E esse aqui que já existe no campo. Ele já existe. Então, os únicos que você pode reserrar são os que são reserrados. Ok? Então, deixe-me mostrar para vocês. Vamos ver quantos nests desse nests de Dragon Egg vai ter. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Ok? Então, eu tenho outro nests aqui para mostrar para vocês também. E está reserrado. Vamos ver quantos nests vai estar dentro. Um, dois, três e quatro. Ok? Então, agora que nós sabemos que o primeiro tem seis e o outro tem quatro, vamos sair fora do campo e reserrar eles. Então, vocês podem ver que eles vão ter exatamente a mesma quantidade. Então, vamos sair. Deixe-me parar. Agora que estamos aqui fora, vamos reserrar. Para reserrar, você clica na cloud, clica em conectar. E nós vamos escolher a primeira opção. Vamos esperar um segundo. Escolhe a primeira opção, como reserrar esta cloud-safe. Sim, use a cloud. Continua. E vamos esperar até que ele trouxe a cloud-safe. Agora, está dizendo que está voando a mapa do mundo. Então, nós só temos todos os dados. E nós vamos agora, uma vez mais, desconnectar da cloud. Vamos clicar em desconnectar. Ok. Vamos entrar no campo. Vamos lá. E vocês podem ver que o nests não abriu. E, assim como foi antes da cloud-safe. Então, vamos ver. Vai ser, uma vez mais, seis ovos deste. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. E este tinha quatro. Vamos tocar. Um, dois, três e quatro. Então, como vocês podem ver, eles não podem ser re-rollados. Porque eles já existem. Ok? Então, deixe-me apenas... ...e aqui. Deixe-me mover este ovos. E eu vou mostrar para vocês um outro tipo de nests. Mas este um tem uma particularidade. Então, deixe-me trazer este. Deixe-me mover este. Para que ele não fique muito perto. Só um segundo. Agora vocês podem ver o nest aqui. O mistery nest zafir. Ele sempre terá o mesmo número de ovos. Ok? Mas... Há uma diferença entre eles. Vamos tocar. Vê quantos há. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Como vocês podem ver. Nós temos sete ovos. E, dos sete ovos, nós temos quatro ovos do dragão. Rock. Deixe-me se lembrar disso. Quatro. 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 Vamos conectar ao alde organismo. Seja o primeiro metrinho. Escreve. É umailtra. E sóleta. É uma試ada. E vai traz a novidade de tudo novamente. Incluo os dois mesmos que nem apreceram. Então, vamos esperar até que saia o salvamento da cloud. Acabamos de volta o data, vamos, de novo, desconnectar da cloud, ok? Vamos entrar no campo. E vocês podem ver que, de novo, não está aberto. Vamos mover isso para o lado e trazer de novo esse que foi o que estávamos recolhendo, ok? Então, este foi o Cosmo, vamos só mover para o lado e vamos ver agora que vamos ter, de novo, sete ovos dentro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, agora vocês podem ver que, desta vez, em vez de quatro ovos de roca, tínhamos apenas um e, desta vez, tínhamos quatro safiris e um botão com um Cosmo. Então, você pode recolher também os tipos de ovos, mas você não pode recolher a quantidade. E isso é bom porque, às vezes, você não quer ter ovos de roca, porque é muito normal. Mas você pode continuar recolhendo para receber sempre um botão, apenas um botão ou um Cosmo, ou apenas um tipo que você quer. Então, você também pode tocar uma vez, se ele vai para um botão e você quer manter, você vai fora do campo, salvar para o cloud, salvar para o cloud, desconnectar de novo, voltar para dentro, clicar de novo no nest e, se você tiver o ovos que você quiser, você, de novo, vai continuar salvando e desconnectando e continuar recebendo todos os ovos que você quiser, ok? Então, como vocês podem ver, estes são os tipos de ovos que você não pode recolher, você só pode recolher os tipos de ovos, isto também funciona para o rube, mistério, mistério e mistério, ok? Então, deixe-me, de novo, trazer o meu salvamento de cloud. Eu só trouxe o meu salvamento de cloud, e há outro nest que você pode recolher, porque ainda não foi criado, e, como vocês já sabem, ou se não, quando você joga um nível muitas vezes, você pode ter um nest. Como vocês podem ver, se eu jogar de novo, eu vou ter um nest do Cosmos Dragon Egg. E eu tenho desconnectado da cloud, eu vou jogar este nível e vou receber o nest. Então, deixe-me jogar, deixe-me jogar este nível muito rápido e receber o nest. Eu tenho jogado o nível, eu recebi um Tosto Dragon Egg e uma coina mágica, mas eu não vou guardá-lo, porque eu vou recolher. Mas, uma vez que eu coloco o nesta, vai dizer para mim que eu recebi um nesta do Cosmos Dragon. disfrutados, eu já transfersi! carinho! Então, vamos entrar no centro ensinando o Tracy. Vamos continuar eu gosto... Aqui é oسم é o doble para o nível de dito. Vamos abrir, aí vai ter o nest, e também as duas coislinhas. Agora, vamos ver quantos ovários existem dentro disso. Um, dois e três! Wow! That's the worst luck, don't you guys agree? So let's go outside the camp, and let's re-roll, let's get our data back. I just retrieved the data, let's once again disconnect, okay, and as you guys can see I've got my chalice back, and once again I can play one more time for the nest. So let me play, I will get there for you guys. I just played once more time, and I also got a Dragon Star, as you guys already might see in the other videos, one chalice to one star, Dragon Star, it's great, and it's going to tell us that we got the Cosmos nest again. So let's go inside the camp once again. And here we are, with the level reward, let's open it, it has the Dragon Star, the two coins, and the nest. Let's hope we are not so lucky this time, one, two, three, and four. So this time we've got one more egg than the last time, but you guys can see that it can be re-rolled. I will keep this one because of the Dragon Star, so let me save the cloud. Once you guys get 7 eggs, that is the best number, you can save it. But I want to keep the Dragon Stars, okay? So let's hit the cloud, connect, and this time we are going to choose the second option. No, keep my current game, yes, upload, and upload now, okay? So now the game has been saved, and what we have done, it's saved, okay? So let me go, wait until it saves, nice, now we can disconnect, okay, and we can keep doing and other things, so let me arrange my camp before I do anything else. Now I have arranged everything, I have saved to the cloud, I disconnect once again. Let's see the other ones that we can get a re-roll of numbers. As you guys can see, Kala's Elitrade is asking me for two flowering shrub, and will give me a nest of totts to dragon egg. So I have it already here, let's keep it, and let's get the nest. You guys already know for another video that you can get for sure another of the nest, even if it's 10%, let's see how many she's going to give us, only three, and I will also do at the same time another trick. And when you guys are going to buy a nest over here, and you always want to get the best number. You can buy it. Let's see how many eggs are going to be inside. One, two, three, and four. So it's two nests with worst number. Let's get outside and re-roll. I just got my data back, and once again it's connected. Let's give, once again, Kala's Elitrade, and collect the reward. Let's see how many we get now. Unfortunately, we have the same luck, but I can guarantee for you guys that this can be re-roll. Okay? So all you need to do is keep trying. Another egg that you can re-roll is, for example, if you get here a nest, for the buy one or for the mystery item, you can re-roll them. Okay? So let's go for the next step. Let me re-roll everything. I just re-roll it. Let me try once more time the nest. I want to show you guys that it can be re-rolled. Come here. There we go. Three. Even worse luck, but you guys can see that it can be re-rolled and changing numbers. Okay? So one thing that for sure you guys want to re-roll is the tier two nests. Okay? So let me show you guys what is the tier two nest. Tier two is when you merge level four dragons. So let me find where we have it. It's over here. I have sixteen of level four dragons. I can make six nests. If I get the worst luck, I will get eighteen eggs. And if I re-roll and get always seven eggs at each, I will get forty-two. It's a difference of twenty-four eggs. Okay? So let's make a merge five. And we will get two nests. Let's see how many eggs we get inside of them. I don't want that. One, two, three, four, five, six, and seven. Great number. One, two, three, four, five, six, seven. I will not re-roll this one. I will save this because I got the best numbers. Actually, I need to re-roll because I spent gems on these three worst eggs. So as you guys can see, I got seven. Let me re-roll it. What a great luck, but the worst thing to do, right? So let's re-roll. I just re-roll it. Let's once again merge five. Get two nests. This time we didn't get the charm. Let's see how many we get this one. One, two, three, four, five, six, seven. Great number. One, two, three, four, five, six, seven. This time I will save it because I'm sure that I will not get the same luck again. So let me pause and save it. Let's make the next two, tier two nests. Merge five. Merge. And this one we've got the charm. But for normal eggs I don't want to open them. Let's see how many eggs we've got. One, two, three, four, five, six, seven. One, two, three, four, and five. Let's re-roll this one because one is perfect and the other one isn't. Let's re-roll it. And here we go for the second move on. We've got now the charm. Let's see how many eggs. Last time it was five and seven. Two, three, and four. Horse. Two, three, four, five, six, and seven. This time it was seven and four. So you guys can see that it can be re-rolled for different numbers. I will keep re-rolling them until I get seven from all of them. See you guys in a second. So guys I just got the best deal making all the merges. It was seven plus seven plus seven plus seven and more seven and seven. Now I will try to re-roll this one until we get more than seven eggs. And we are going to do that by getting the bonus chance. Okay? So anything better than seven eggs I will keep it. Because the toast to egg is a very common egg. Okay? So I will save this one. And we will re-roll the Kala's daily trade. And I just got Kala's bonus sack. As you guys can see. Kala's bonus rucksack. And Kala's rucksack. Let's see if we can get more than seven eggs. One, two, three, four. One, two, three, four. Yes, that's eight eggs. It's only one more than what we were expecting. But it's okay. Since these are normal eggs. I will keep them. So let me arrange everything. The next thing that I want to re-roll now is this mystery nest-safir. We already know that it has seven eggs. And might give butterfly, three ball, cosmos, rock, armidas. I want only if we get Midas. Then butterfly or cosmos. If I get anything else I will re-roll it. So let's see the first egg. Good. Now I will go outside. I save it. And we'll keep re-rolling until I get only these eggs that I told you guys. So let's get them. After a lot of re-rolls. We've got the ones that we wanted. That it's the Cosmo Dragon Egg. And the Butterfly Dragon Egg. I didn't got any of the Midas Duck egg. So this is probably the most difficult one. And now what we are going to do is. I do have also another nest. And more of these eggs. I'm not sure if I have two more of them. I will put everything in the camp. And see if I can make any other of the level 2 nest. And also I do have outside my camp. Let me go there. Just a second. Don't forget always to save. So when you get what you want. You click connect. And choose the second option. No keep my current game. Yes upload. And upload now. Ok. Let's wait until it saves. Now that the game is saved. I want to show you guys. For example. Let me find. I do have a few levels. Like this one. That is also the next play. Is going to give me a nest of cosmos. I'm not sure if I have 4 or 3 more of them. I already got one. And I will get all the nests with 7 eggs. So. Once I get each of them. I will show what. We just got our first Cosmo. Dragonest. With 7 of the eggs. So. Let me see the next one. Which one is going to be. Let me show you guys. The next one is going to be Silent Bay 9. But. First. Don't forget. Connect. To save your progress. So. Let me do all the tricks. No. Keep my current game. Yes upload. And upload now. And we wait until we get the green arrow. The green arrow. At the cloud. Don't worry guys. At the end. I will show you guys. All the merges. But now. Let's keep re-rolling. To get. Everything that we can. So. I will disconnect once again. And we'll keep playing until we get 7 eggs from the cosmos nest. Ok. So. Let's get it. And we just got the second nest. With 7 eggs. Great. I will also already open this one. That we know already has four. And we arrange everything. And let me check if we have another. Level. That needs. The. It's only one chalice. To get another nest. Yes. We got another one. Summit 1. So. I will save. And disconnect for the cloud. All the things. And let's get the next. 7 eggs nest. And just I got another 7. Let me check if we have more. Yes. We have another one here. So. Let's get 7 more cosmos eggs. I didn't got 7 eggs for the last level. But it is taking a long time. Because the level takes about 4 minutes to complete. So. I will be happy with 6 eggs. So. I believe that we don't have. Any other levels. But. We can get one egg. In another level. So. I will get it. And. I will check. All the measures we can do already. Here we can get one more egg. Let's get it. We got the other egg. As you guys can see. And now. I will also be opening the level chests. So. We can get a lot more of dragon eggs. And see if we can get more tier 2 nests. I do believe that is really going to worth. Your time. To watch all the tier 2 nests being merged. The eggs. Ok. So. Let's make a mess and clean everything. If you guys are wondering. This is how many chests I got. So. Let's make the mess. I had to make a huge cleanup. There is still one that I can sell. And. Also. We have a lot of eggs over here. That we can open. And. Merge them. So. Let's see how many. How much dragon power we have. Two hundred. At thirty one. Eight. Five. Three. So. I will merge all these common eggs. And. Let's see how many. We can get. Of dragon powers. And if we can reach to the tier 2. After doing all the merge. I did have to buy a few eggs. So we could. Make all the five merge with them. I have also five of these ones here. So let's merge them. Also. And. We did get. Two of the dragons. That can also now. Make a tier 2 nest. Let's check them. This is going to be. The green. We have. Level four of them. And also. The toadstool. We have. Five merge. So. Let's. Arrange everything. And let's make the reroll. So we can get. Seven of each nest. This one. Took a really long time. But finally. Got. Seven. Of which. Each nest. So. Let's go. For the. Next. Tier 2. And. We just. Got. Also. Seven. Of. Each. Manita. Dragon. Egg. So. There. Will. Be. Four. Leftovers. Because. I. Don't. Have. One. Of. The. Twilight. Dragon. We have. 14. Here. And. I can get. Another one. That's going to make. 15. As you guys can see. These are all. Tier 2. Eggs. Okay. So. Let me. Check. Can do anything else. So. Guys. There is nothing else. To get. Tier 2. Nest. And. It's time. To. Merge. All. We. Got. So. Let's. Check. Once again. How. How. Much. Dragon. Power. We have. Because. Made. The. Tier 2. Nests. But. It will. Rise. A lot. So. Let's. Make. 45. Of. Cosmos. Dragon. Let me. Go. At the middle. Excuse me sir. Excuse me. Thank you. And. Let's. Make. This. Mass. Merge. And. Here. Go. Now. We. Can. Make. Few. Merge. Of. Cosmos. All. Merge. Five. Five. Another. One. And. Merge. Three. We. Don't. Want. That. Now. We. Can. Merge. Five. Of. Two. And. Another. One. Let's. See. That's it. For. The. 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 Getting. More. The. Four. We. Are. We. Didn't. Get. The. 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 As you guys can see. We have 15 here. So. Mass merge. Nice. 990. Dragon power plus. Let's see. If we can merge that. Is. Was it the green. Yes. So. Let's merge. Five. These ones. Merge. Five. Boa, mais 225, qualquer outro? Não, e vamos ver agora, a próxima, vamos fazer uma 10 merge com Amanita Dragon Egg, isso é mais, vamos ver, 724, vamos ver se podemos Merge mais disso, sim, então vamos encontrar, vamos fazer uma 5 Merge desses, Merge 5, e mais 249 Dragon Power, agora temos 40, se não me engano, do Sentinel Dragon Egg, então vamos Merge 2,896, isso é muito, e ainda podemos mergê-lo, então vamos fazer uma 5 Merge Merge, mais 249, vamos fazer uma vez mais de novo, então vamos fazer outra 5 Merge, outra 249, outro, sim, o nível 7, vamos fazer outra 5 Merge, outra 249, e agora podemos conseguir o nível 8, 5 Merge, então vamos fazer uma 5 Merge com o nível 8, mais 635, podemos fazer mais 5 Merges, Somos do nível 9, e nós vamos obtengoso e o nível 9, então vamos escolher o nível 8, tenho 1,7, mais 2,200 poderes de dragões de dragões de supremo sentinel, defensor de 10, 5,500 poderes de dragões de dragões Então, como vocês podem ver, não há mais mercados para ser feitas E vamos ver quantos poderes de dragões temos agora Agora temos 240,384 Deixe-me fazer a matemática Então, todos esses mercados de dragões, e temos o normal para a tier 2, nos deu 8,717 poderes de dragões Isso é um monte de poderes de dragões Então, é por isso que vocês sempre querem re-rollar os nests de tier 2 Para conseguir sempre 7 e imagina quantos dragões de tier 2 para os especialistas Deixe-me mostrar para vocês um deles Estas são todos normais E depois temos os tópicos especialistas E os tópicos têm muito mais poderes de dragões Então, com certeza, vocês vão ter muito poderes de dragões Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo E se eu posso te ajudar em qualquer outra coisa Se você tem alguma dúvida Por favor, poste aí nos comentários E se você gostou desse vídeo, clique no like E se inscreva para me suportar E em breve eu vou postar mais da série de re-rolls Vejo vocês no próximo vídeo